Na aventura de hoje o nosso querido amigo Flash vai conseguir colecionar todos os Hugwugs secretos e assustadores do mundo do GTA V Eu curto muito essas histórias de Hugwugs porque eles são personagens incríveis Então deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo Yes! Hoje é dia de colecionarmos Hugwugs épicos e secretos aqui com o Flash Então vamos lá, a primeira localização eu vou pegar um super carro voador pra eu conseguir colecionar esses Hugwugs Galera já vai deixando o seu joinha porque esse vídeo vai estar muito divertido e muito assustador Porque os Hugwugs são muito loucos, tem o Killy Willy, o Hugwug das Trevas, o Hugwug Siren Head, o Hugwug e entre outros Então fica até o final pra conferir essa coleção super épica e secreta Tá beleza, agora deixa eu ver aqui porque tem algum guarda que tá segurando O Pato tá ali também Uau! Ai, o Minion! Não! Eu tenho que derrotar esse Minion! Toma Minion! Toma seu Minion maldito, eu quero o carro! Você não irá conseguir carro algum porque eu sou o Minion do mal E daí que você é o Minion do mal? Eu sou o Flash! Eu sou o protetor, eu sou o protetor desse carro! Vou roubar o carro! Toma! Toma Minion! Toma! Toma! Toma Minion! Yes! Eu acho que deu certo Uau! Ele tá pegando fogo! Toma Minion! Só pra ter certeza, mais uma! Toma! Não, não, não! Tá pegando fogo, bicho! Ai, calma aí! Não pode! Eu não posso estourar esse carro! Aqui, calma aí! Deixa, deixa... Eu preciso... Calma aí! Já sei como é que eu posso apagar esse fogo! Uou! Apaguei! Não, não apagou, não apagou! Vai, 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 vai! Vai! Não! Ai! Ai, droga! Parece que não deu certo! Eu vou ter que ir em busca de outro carro secreto e voador! Será que eu vou conseguir encontrar? Ah, não é tão fácil encontrar um carro desse, mas eu acho que por ali eu devo encontrar mais algum! Beleza! Consegui um carro voador parecido com aquele! Agora eu posso continuar a minha aventura! Tá! O primeiro Hugwug secreto que eu vou colecionar vai ser o Hugwug normal! Aquele azul que todos nós conhecemos, que gosta de abraços quentinhos! Ai, ai! Legal! Então, vamos lá! Ele deve ficar mais ou menos por aqui, ó! Já estamos chegando aqui mais ou menos na casa dele! Deixa eu pegar ele aqui, aqui, ó! Voando é muito mais rápido! Aqui, ó! E aqui mesmo, aonde ele fica! Uou! Calma, calma, calma! Uou! Beleza! Ah! Estacionei! Legal! Ui! Eu tô invisível com a minha super... Possibilidade de flash! Legal! Tá, agora eu tenho que investigar isso aqui! Ah! Estou ouvindo uns barulhos estranhos! Ai, caramba! Tá, eu vou espionar essa localização abandonada! Porque o Hugwug deve estar ali em cima, no segundo andar! E daí... Ah! Tem um mendigo ali! Ah! Tá, maluco! É melhor esses mendigos... Ah! Olha o Hugwug! Hugwug! Ele vai correr de mim! Não, não, não! Volte aqui, Hugwug! Volte aqui, Hugwug! Volte aqui, Hugwug! O que que é? Errou! Volte aqui! Oxi! Meu Deus! Não, não, não! Ai, 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 ai! Errou, ele vai explodir! Uou, ai! Onde ele foi? Onde ele foi? Ele vai me encontrar! Hã? Onde ele foi? Ele tá ali, ele tá ali! Hugwug! Ai, chocou, chocou! Você nunca irá me pegar porque eu sou o Hugwug do marco! Ah, toma! Ai! Pronto! Você vai cair! Você vai cair! Toma, Hugwug! Toma! Ai! Não, você não vai me pegar! Você não vai me pegar! Você não vai me pegar! Volte aqui, Hugwug! Peguei! Yes! Ai, meu Deus! Prontinho! Já conhecei o primeiro Hugwug! Agora eu vou te torturar até você me dizer aonde tá a localização do próximo! Não, 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 não! Ah! Onde tá o próximo, vagabundo? Onde tá o próximo? Fala onde tá o próximo! Ai, calma! Vou dar um gando líquido vermelho na minha boca! Ah, cadê o próximo Hugwug, seu desganeto? Ai, calma! Ele está sabe onde? Na comunidade altruísta! Hã? Tá bom! Agora eu vou te atacar ao meu carro e nós vamos colecionar o próximo! Yes, galera! Primeiro Hugwug colecionado com sucesso! Agora, bora ver se o Flash vai conseguir colecionar os outros! Estamos chegando, Hugwug! É por aqui que você falou? Ah, é por aqui, né? É, tá! Ah! Não! Eu sem querer pulei, Hugwug! Eu não posso perder o meu carro voador! Calma! Ah! Tá! Cadê meu carro? Cadê meu carro? Ele tá lá em cima, ferrou! Como eu vou recuperar o meu carro? Já sei! Eu tenho uma arma aqui! Eu acho que ela recupera carros! Aqui! Cadê? Aqui! Vamos pegar! Peguei! Pronto! Vem, 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 vem! Vem, carrinho! Vem, carrinho! Tô puxando! Tô puxando! Tá dando certo! Eu acho que tá dando certo! Ele tá vindo, galera! O carro tá vindo! Calma! Calma! Ele tá chegando perto! Tá chegando perto! Calma aí! Vem logo! Vem carro! Vem, 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 vem! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Calma, 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 calma! Vem, carro! Droga! Vem, 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 vem! Eu não posso! Eu preciso do meu carro pra destruir esses caras! Vem, 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 vem! Uou! Consegui! Vai, vai, vai! Beleza! Vocês não vão derrubar o meu Hugwug! Que lecionável! Toma! Seus altruístas! Ai, vagabundos! Tá, agora eu vou ter que ir atrás do... Do próximo Hugwug aqui! Toma! Toma! Todos vocês! Não, não corram! Não corram! Ah, quem fez isso? Ah, vai me dar um soco, velho! Toma! Ah! Ah! Flash! Caramba! É o Killy Willy! Você tá na minha casa fazendo merda! Toma! Toma, Killy Willy! Ah! Eu vou ter que colecionar! Hã? Nunca que você vai me colecionar! Eu tenho super poderes! Toma! Ah! Toma! 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 Seu maldito! Nunca que você vai conseguir me pegar aqui em cima! Ah! Toma! Cadê ele? Ah! Ele tá ali! Ah! 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 Vem aqui que eu tenho maldições pra você e você nunca irá me pegar! Ah! Psss! 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 Cadê ele? É você! Toma! Toma! Ah! 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 Você me deu um chute! Chute! Ah! Você é ponto fraco, Killy Willy! Agora eu vou te capturar! Ah! Ah! Não é nada! Eu vou fugir de você! Nunca! Ah! Não! Não! Droga! Ah! Ah! Não! Droga! Ah! Eu tenho minha arma pesada! Eu posso chegar a qualquer lado! Cadê ele? Ah! Tô atrás do carro! Pronto! Colecionei mais um! Yeah! O Flash conseguiu colecionar o Killy Willy! Agora bora pro próximo! Uou! Vamos lá, Hugwugs! Eu absorvi a alma deles todos e eles estão no meu bolso! Agora vamos para o esgoto que é onde a localização do Hugwug das Trevas! O Hugwug mais secreto de todo GTA! Yes! Uhul! Aqui! A gente vem por aqui! Oxi! Bati! Como eu consegui bater com o carro voador? Ai, meu Deus! Beleza! Estamos chegando! Aqui! Uhul! Droga! Toma! Toma! Uou! Nossa! Eles são muito fortes! Eu vou ter que bater no pau! Uhul! Toma! Uhul! Uhul! Oxi! Jesus! Eles são invencíveis! Ai, droga! Eu não sei o que eu posso fazer! Eu acho que é só eu colecioná-los! Uou! Essa é a nossa coleção completa de Hugwugs! Yes! Galera, eu espero que vocês tenham curtido colecionar esses Hugwugs comigo! Do nada apareceu um Hugwug Siren Head ali também! Tamo junto! Até a nossa próxima brincadeira! Valeu, falou e fui! Tchau!